Rebeca tem um plano arriscado para desmascarar Danilo. É a única chance que a gente tem de conseguir provas contra Danilo. E Clarice investe pesado para reconquistar Ítalo. Relaxa um pouco. Ou será que você está mais sério e mais comprometido que antes? É porque antes a gente confundiu as coisas. Agora isso não vai mais acontecer. Não mesmo. Hoje, Cara e Coragem.